Viança, mãe virgem, dos cabelos dores Ela desceu do céu num cordel de ouro Viança, mãe virgem, Deus aqui nos socorre Sentada na pedra pra ver se o rio não corre Chegou a seca no norte O povo romeiro e prece Pede cantando Adeus a dois astros, que chuva lhes desce Adeus a dois astros, que chuva lhes desce Viança, mãe virgem, dos cabelos dores Ela desceu do céu num cordel de ouro Viança, mãe virgem, Deus aqui nos socorre Sentada na pedra pra ver se o rio não corre Chegou a seca no norte O povo romeiro e prece Pede cantando Adeus a dois astros, que chuva lhes desce 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 Obrigado.